Muito bem galera Olha aí, estamos chegando aqui na cidadezinha de Santa Rita do Tocantins Aí ó, cidadezinha aqui, eu acho que ela é só pra direita aqui Santa Rita do Tocantins, cidadezinha pequena Santa Rita do Tocantins Olha aí, tem até aqui o portal de entrada aqui Bem-vindo a Santa Rita, cidadezinha bem pequenininha Crichaz, 26 Outra cidadezinha aqui na frente que o nome é Crichaz, 26 quilômetros Bora botar pra chegar lá nesse Crichaz lá galera Pois é, a gente mostrou mais um trecho aqui da 153, Belém, Brasília E a gente vai desligar um pouco aqui e mais tarde a gente volta pra vocês Valeu Tchau